O cérebro humano é um computador, um biocomputador, uma máquina extraordinária. E pra que você consiga atingir qualquer objetivo, em qualquer área da sua vida, você tem que aprender a operar a sua máquina perfeita. Muitas vezes a gente cria padrões cerebrais que nos levam ao caminho contrário dos nossos maiores objetivos. E mesmo que hoje você esteja tomando atitudes não construtivas, atitudes que você não quer tomar porque o seu cérebro faz com que você tome automaticamente, é possível reprogramar padrões mentais pra que mesmo quando você não tiver vontade de tomar uma atitude construtiva, o seu cérebro faça com que automaticamente você tome ela. É possível reprogramar a sua máquina perfeita pra você realizar o que você quiser na vida. É possível criar padrões extraordinários e tornar eles inconscientes. Esse é um dos maiores segredos pra você ser quem você quiser ser. Transformar o seu ser em padrões automáticos inconscientes que diariamente e inevitavelmente levam você até o seu novo estado desejado. No meu treinamento online sem limites, eu te ensino passo a passo como fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.